O Caribe Africano, a 50 quilômetros do continente, na costa da Tanzânia, um arquipélago cercado de beleza por todos os lados. Assim é Zanzibar, em árabe, a costa dos negros. As atrações estão dentro e fora da ilha. As águas cristalinas do Oceano Índico são um convite ao mergulho. Numa profundidade pequena, 10 a 12 metros, já é possível conhecer os encantos do lugar. Recifes de coral com as mais variadas formas. E centenas de habitantes. Grandes cardumes no bailado subaquático. Alguns peixes se destacam pelo colorido, outros pelo estilo, como esse compridão aí, o trombeta. Pode chegar a 2 metros de comprimento. E na tranquilidade do oceano, uma companhia chega devagar. Aos poucos, conquista a nossa confiança. O desfile é o da tartaruga de pente. E o inseparável amigo, o peixe piloto. Aproveita a carona e as sobras de alimento. Permanecem juntos até na volta para casa. Em outra ilha, estão as parentes, em terra firme. As tartarugas gigantes de Aldabra. Ameaçadas de extinção. Vieram da ilha Seixeles, no norte da África, como presente de um sultão para o governo de Zanzibar. E aqui se multiplicaram. Cerca de 80 vivem nessa área. Esses bichos são campeões em longevidade. Vivem em média 200 anos. E também são pesos pesados da natureza. Essa tartaruga aqui, por exemplo, tem 300 quilos. E olha que a dieta é balanceada, hein? A base de folhas. Nós chegamos justamente na hora do almoço. Que bocado, hein? Tá com fome, hein? Os pratos preferidos são repolho e espinafre. Os machos comem mais. São maiores. Podem ser identificados pela carapaça ondulada. A maioria aqui já é centenária. Essa com buraco no casco tem 185 anos. Mas as novas gerações da longevidade estão surgindo. Zanzibar também é morada de outro bicho em extinção. Atravessamos a ilha até uma reserva. A floresta de Josânia. Um guia nos ajuda na busca. Olhamos para o alto. A procura de um animal só encontrado aqui. É o macaco vermelho cólubus de Zanzibar. Um dos mais dóceis e curiosos primatas da África. Se alimenta de folhas e frutos ainda verdes. O estômago não digere o açúcar, mas pode absorver a água das folhas. O cólubus também come urtiga e plantas tóxicas para os humanos. Por isso é chamado de macaco venenoso. Mãos rápidas escavam o chão à procura de madeira queimada nos incêndios. O carvão vegetal. Ajuda na digestão dos alimentos e combate as toxinas do organismo. Na floresta de Josânia encontramos grupos com até 30 animais. Machos com várias fêmeas. E os filhotes ainda em fase de amamentação. Esses bichos têm saúde frágil. São sensíveis inclusive a doenças humanas como a gripe. Por isso mesmo com todos os cuidados, o futuro dessa carinha simpática é de incerteza. O cólubus vermelho está seriamente ameaçado de extinção. A última estimativa foi de 2.500 macacos. Por isso existe uma preocupação muito grande com a preservação dessa área. Se o lar do bicho estiver bem cuidado, esse contato aqui tão próximo vai estar garantido.